Deus é Deus, aleluia! Aleluia, Senhor! Louvado seja o Teu nome, que nós possamos aprender, Senhor, a Te buscar a cada dia mais e mais. Se eu possa falar, Senhor amado, ao nosso coração, qual é o propósito, Senhor, nas nossas vidas aqui nesta terra, ó Pai? Em nome de Jesus, venha sobre nós, ó Pai, venha sobre nós com Teu Espírito, com Tua missão, ó Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Por que nós temos neste lugar para buscar o Senhor? Mas neste momento nós vamos dizer pra Ele o quanto nós vamos... Eu te busco, te procuro, ó Deus. O silêncio do rezar. Eu te busco! Eu te busco, ó! Pois quero em ti, que é terra de a mim, pois sente, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor, te quero, quero ouvir a voz, Senhor, te quero, vai. Quero tocar-te, a paz eu quero, Senhor, te quero, vai. Conseguindo, para o alvo eu vou, a coroa, 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 a coroa. Tô lutando na cor de mim, pois que eu vou te seguir, pois sente, eu quero, eu vou, eu quero, 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 vovó, Senhor, te quero, vai. Quero tocar-te, a paz eu quero ver Senhor, te quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, a paz eu quero ver Senhor, te quero mais